Música João viu Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Os sete caixas de ouro E no meio Era Jesus de Nazaré E não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os três sendo preparada João viu a cidade santa Para os três sendo preparada João viu E não mais pode suportar Todas estas maravilhas Preparadas para os seus filhos Preparadas para os seus filhos E herdará todas as bênçãos Quem vencer João viu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Ele te concedeu E não era um sonho E não era um sonho Era realidade E não era um sonho Era realidade João viu João viu a cidade santa E não era um sonho Para os três sendo preparada E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz As igrejas Jesus Cristo está voltando Se preparado Se prepara E não era um sonho 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 E quem tem ouvidos ouça Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu veja Para terminar E não era um sonho E não era um sonho Era o que? Era verdade João viu a cidade santa E não era um sonho E não era um sonho E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz nas igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu veja João Cristo O Espírito Santo